Fechando a semana com mais um Rani News pra vocês! Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Vamos para o giro de notícias na semana Xbox com 3 notícias aí bacaninhas pra vocês. Começando com a chegada da nova atualização para os Xbox, que trouxe melhorias aí pra nossa dashboard. Essa atualização trouxe bastante coisa interessante que a gente estava testando lá no programa Insider. Começamos então com melhorias para o Quick Resume. Agora a gente pode saber quando um jogo está em Quick Resume, porque ele entra num menu específico ali no Guide. Ele funciona como se você tivesse criado um grupo de jogo e quando você abre um jogo que tem suporte a Quick Resume, fecha ele, ele vai pra ali. E aí você dali pode ver qual jogo está funcionando em Quick Resume e também pode fechar esse jogo. Outra novidade que eu já tinha comentado em um vídeo passado é que agora os aplicativos de mídia, aplicativo de filme, de série, etc, podem passar o áudio original do programa direto pro receiver que o seu Xbox está ligado. Saiu uma parada que a galera estava pedindo desde a época do Xbox One e só agora fizeram. Com isso você não perde qualidade no áudio original do seu programa, da sua série. O áudio passa direto pelo videogame, sem passar pelo processamento dele, vai direto pro seu receiver. Então quem decodifica o áudio é o seu receptor, o seu home feature. Bom, antes tarde do que nunca, pelo menos o recurso está aí agora pra galera. A gente também teve melhorias no hub do Xbox Game Pass, agora quando você fica procurando um jogo e passa o cursor ali por cima de algum jogo que você está interessado, começa a tocar um clipezinho, então você tem um engajamento maior, você vê ali já de cara um trailer do jogo que você está procurando, ficou bem bacana. A gente também teve inclusão de temas de movimentos novos para os Xbox Series, os Xbox Series podem usar temas dinâmicos, né, e eles colocaram dois, um que é tipo um vagalumezinho assim que fica voando, e o outro é baseado no Xbox original, na verdade é a cópia de um que tinha no Xbox original, no menu do Xbox original no caso. Eles inseriram ali, a gente pode escolher agora, ficou bem bacana. A gente também teve melhorias no Xbox Family Settings, agora a gente pode decidir se um jogo pode ou não acessar o modo multiplayer. Do jeito passado, era uma regra geral, se a conta podia ou não rodar um jogo online em multiplayer, agora você pode fazer isso pra jogos específicos. Então, por exemplo, se o Pink Rush está querendo jogar Fortnite, você vai receber uma notificação no aplicativo e você pode liberar só pro Fortnite. E aí, se o Bijarrilo está querendo jogar aí um COD, e o COD você não quer deixar ele jogar online, você pode bloquear o COD, mas pode liberar o Fortnite, por exemplo. É uma parada bacana porque não vai englobar uma regra geral, você vai poder fazer isso pra cada jogo. A gente já podia selecionar se a gente queria que o Pimpolho jogasse ou não, e agora você pode fazer isso pra jogos separadamente. Ficou bacana isso daí. Tivemos melhoria no app do Xbox para iOS e Android. Agora, a gente pode ver o nosso progresso de conquistas no aplicativo. Eles tinham feito um aplicativo novo, né? Isso tinha no aplicativo antigo e a galera estava cobrando poder acompanhar as conquistas ali pelo celular. Agora voltou tudo, a gente pode acompanhar também o progresso das conquistas, o que está faltando, ver algumas estatísticas ali bem bacana. Aos poucos, eles estão incluindo as funções novamente nesse aplicativo novo, mas estão moldando ela de acordo com a necessidade da galera. E o app Xbox Smart Glass foi descontinuado. O app Xbox Smart Glass era um aplicativo que você lincava com o seu Xbox e você tinha uma segunda tela no seu tablet ou no seu celular. Era uma parada bacana, funcionava em alguns jogos. Se eu não me engano, só tinha no Rising e no Dead Rising 2. E era legal porque no Dead Rising 2, por exemplo, você via o mapa e conseguia marcar locais onde tinha itens secretos. Você conseguia atender o rádio chamado dos sobreviventes ouvindo rádio no celular, era muito bacana. E eu não sei porque a galera não quis usar, era um recurso bacana, mas a Microsoft descontinuou exatamente porque ninguém mais usava o serviço. E infelizmente, nessa atualização nova do Xbox, o Edge de novo não chegou. A galera vai ter que esperar mais um pouquinho aí pra colocar a mão no novo navegador da Microsoft nos Xbox. A gente vai ficar preso ao Edge antigo ainda, porque ainda precisa fazer alguns ajustes. Eu tinha notado isso, só a galera do Skipper Edge Alpha é que estava tendo acesso ao Edge de novo. E os outros anéis do Insider não estavam acessando o Edge de novo. Então, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho até chegar o novo navegador e a gente poder usufruir dele. Agora, falando do que os Insiders estão testando atualmente, duas coisinhas me chamaram a atenção. Uma é que foi a inclusão do Dolby Vision aos Xbox Series. Os Xbox Series agora podem enviar sinal Dolby Vision para TVs e monitores compatíveis e melhorar bastante a qualidade da imagem. Dolby Vision, pra quem não sabe, é uma tecnologia superior ao HDR10, que permite que o videogame controle o painel durante a reprodução de um jogo. Tecnicamente, o Dolby Vision vai lá e mexe no brilho, mexe no contraste, mexe na cor. Isso, conforme você está jogando, ao mesmo tempo que você está jogando, a televisão se ajusta de acordo com a cena. Isso permite que o videogame forneça imagens bem mais ricas pra você. Não é todo o painel que aceita Dolby Vision. A TV ou o monitor tem que ter suporte. E os Xbox Series não estavam com isso ativado. Só os Xbox One é que tinham, né? O Xbox One X, no caso. Então, está sendo testado pelos Insiders lá, o Dolby Vision, pra funcionar nos Xbox Series. Então, vamos ver como é que vai ficar isso daí. Eu não tenho nenhum painel do Dolby Vision, então eu não posso participar disso daí. Mas quem tem, está testando e está dizendo que está show. E a segunda coisa que a galera do Insider está testando é a transcrição de áudio de um grupo do Xbox. Basicamente assim, você abre um grupo lá de uma pare, um grupo, né? Pra você trocar uma ideia pra jogar online com seus amigos. Tudo que está sendo dito ali pela galera pode ser transcrito e aparecer na tela pro outro jogador. Você pode falar assim de cara, Nossa, que coisa inútil, pra que eu vou querer que apareça na tela o que a galera está falando? Vocês têm que pensar no seguinte, tem gente que tem deficiência auditiva. Não escuta. E, normalmente, as pessoas que têm deficiência auditiva nunca vão entrar num grupo porque elas não vão conseguir ouvir o que a galera está falando. Porém, agora, a galera que tem deficiência auditiva pode participar de um grupo já que ela vai ver a transcrição do que a galera está dizendo ali na tela da TV. Eu achei isso muito maneiro. É a inclusão que o Xbox permite pra todo mundo poder jogar, cara. Eu fiquei assim, coração quentinho quando eu vi essa paradinha. E eu estou testando lá e está show. Tá certo que ele não transcreve 100%, né? Na hora do rei já aparecem coisas escritas de nada a ver. Mas já ajuda, já deixa a galera ali inclusa no negócio. Não precisa ficar fora do grupo se ela não conseguir ouvir. E a terceira notícia é que o Xbox está comemorando 20 anos. Junto com o Halo, né? O Halo também está comemorando 20 anos. Começaram as comemorações nessa semana e elas vão até novembro. E eles vão utilizar a FanFest pra comemorar com os fãs de Xbox essa celebração. A Microsoft promete muitos prêmios pra galera que está participando da FanFest online. E foi aquilo que eu falei pra vocês. Participem da FanFest. Lembra que eu falei pra vocês se inscreverem na FanFest? Vocês, cara, né? Que ia rolar uns prêmios e tudo mais, né? Pois é. Não escuta a caldo, Honey? Ontem, por exemplo, as pessoas receberam um e-mail dizendo que poderiam ganhar uma camisa personalizada dos 20 anos de comemoração. Se fossem lá no cadastro da FanFest e atualizassem ele. Lá tem um campo pra você colocar o tamanho da camisa, o tamanho da roupa que você veste. E manter tudo atualizado. Porque eles, sim, vão enviar alguns prêmios pra todo mundo. Não vai ficar limitado só nos Estados Unidos. Vai enviar pro mundo inteiro. Então, se você não participou da FanFest 2021 ainda, eu vou deixar aqui no card um vídeo que ensina você a ir lá e se cadastrar e participar da comemoração. E aqui embaixo, pra gente fechar esse Run News de hoje, eu vou deixar um link pra você conseguir baixar mais de 300 papéis de parede para o seu computador, para o seu tablet, para o seu celular. É um monte de papel de parede de Xbox. Isso aí é difícil de encontrar. E o link foi disponibilizado pra galera poder baixar. E já tá tudo formatado bonitinho. É só você selecionar o tipo lá que você quer. E você já faz o download. Pode acessar pelo celular também, se você quiser. E tem bastante coisa legal ali. E tem muita coisa que realmente, se a gente for tentar procurar na internet, a gente não acha. Mas tá tudo ali. Tá no link na descrição. Então é isso, galera. Curtiram as novidades dessa semana? Eu só selecionei essas três porque eu achei mais importante, beleza? E comenta aí, então, o que vocês gostaram mais. Quais as notícias que chamaram mais atenção. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar, porque isso ajuda pra caramba o canal. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever também. Se você quiser colaborar com o canal, aqui embaixo tem um botãozinho pra se tornar membro e você acaba me ajudando a pagar essa bagunça aqui. Então é isso, galera. Rani aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho